Olá pessoal, vou falar um pouquinho sobre tomada de decisão no processo de escarificação e estratégia de manejo para melhorar os resultados obtidos. Então é de conhecimento de todos que hoje manejar solo em perfil é o grande desafio. Eu diria que do ponto de vista da fertilidade do solo, dos primeiros 0 a 10 centímetros, a gente está muito confortável ao nível de produtor. A gente tem fósforo acima de 8, 10 miligramas, potássio com 120, 140 miligramas. E mesmo que a gente não tenha isso, é fácil da gente resolver esse problema, porque a simples correção de solo, adubação, me eleva esses teores e eu resolvo isso fácil. Agora, manter a fertilidade do solo de 10 a 20, 20 a 30 e ter uma física do solo adequada para em que períodos de estiagem hídrica a raiz da planta consiga se aprofundar e buscar água no perfil. Esse é o grande desafio. Então é importante a gente entender o porquê também que a gente tem esse processo de compactação de solo. Isso ocorre basicamente pelo manejo que você dá. A traficabilidade, que é a área onde passa o rastro do pneu, não é esse o grande problema, até porque as áreas totais onde tem essa passagem representam menos de 15% da área total. Então eu diria para vocês que a compactação de solo está associada à perda de matéria orgânica e à falta de uso de planta de cobertura. Eu vou pegar, por exemplo, aqui uma planta de feijão. A planta é vigorosa, se desenvolvendo bem, mas eu vou chamar a atenção para vocês de que o sistema radicular dela é pouco agressivo, em comparação, por exemplo, a um milheto. Olha a estrutura de solo, a formação de agregados que ele me permite. Então, pessoal, a tomada de decisão para fazer ou não fazer o processo de descarificação, ele não é simples, porque principalmente quando o produtor não tem um aparato tecnológico para ajudar na tomada de decisão, que seria o uso de um penetrômetro, mesmo quando ele tem, dependendo da variação de umidade do solo, a resistência à penetração muda, então, se não fizer uma correlação adequada nesse sentido, ele também pode estar mascarando os resultados. Então, o processo de tomada de decisão passa para o produtor conhecer a sua área, histórico de produtividade, fazer arranquinho de planta e observar a raiz, eventualmente em áreas planas, em possamento de água, em alguns locais. E o ideal seria fazer uma análise com os anéis para ver como está a porosidade desse solo e a física desse solo. Enfim, o importante é que se o produtor observar esses fatores e adotar, então, o processo de carificação, é que ele entenda, fazendo uma analogia aqui, entenda não o problema, entenda as causas do problema. Fazendo uma analogia, por exemplo, eu estou com dor de cabeça, o que eu faço? Eu vou lá e tomo um cataflã, tomo um remédio para dor de cabeça. Eu estou sempre com dor de cabeça, eu estou sempre tomando remédio. Eu não estou atacando a causa da dor de cabeça, estou atacando o problema. Então, se o produtor ficar sempre... Ah, ele não usar a planta de cobertura, não ter uma cobertura de solo bem feita, ele vai ter que... O período residual do benefício da descartificação vai ser muito curto. Uma safra, duas safras e ele vai ter que fazer a intervenção de novo. Então, se a dor de cabeça está sendo causada... Ah, brincar aqui, a minha esposa está me estressando lá, eu estou com dor de cabeça. Ou eu estou trabalhando muito, ou eu estou com um problema financeiro. Eu tenho certos fatores que estão me estressando e estão me causando dor de cabeça. Eu posso tomar o remédio para resolver o problema da minha dor de cabeça, mas eu tenho que resolver os outros problemas. É a mesma coisa o produtor. Ele pode fazer o processo de descartificação para resolver o problema, mas ele tem que entender o que está causando esse problema. Que geralmente está vinculado à falta da adoção de plantas gramíneas, que são reticulares agressivos, que consigam, então, ter um efeito residual desse benefício da descompactação. Ah, gente! Então, assim, aqui nós temos uma situação muito interessante. O produtor pós-soja fez o processo de descartificação. E, na verdade, aqui foi feito antes a semeadura do milheto. Aí foi feito o processo de descartificação. E essa área aqui vem trigo em maio. Então, agora o milheto vai desenvolver a sua raiz, vai ocupar esses espaços porosos. Esse solo aqui é um solo que vai conseguir atingir aí os 50% de porosidade total, com 13, 13,5% de macro poro. Então, eu resolvi o problema da física do solo agora. E agora a planta de cobertura que está aqui, o milheto, o trigo que vem na sequência, vai aumentar esse período residual desses benefícios que eu tenho por três, quatro safras. É até estranho, né? A gente dizer, ah, o produtor investe 80 mil reais no escarificador e ele vai usar isso aí, eventualmente, a cada quatro ou cinco anos. Então, esse aqui é um equipamento intermediário na faixa dos 40 mil. O produtor pegou emprestado, algumas limitações, né? Onde tem pedra, a potência do trator é desafio ainda para nós. A gente fala, no mínimo, no mínimo, 30 CV por haste. Então, aqui, um equipamento de 5 haste precisaria 150 CV, né? Então, algumas limitações que existem, tá? Mas, de qualquer forma, finalizando, então, se você tem limitação física, faça essa calificação. Mas faça bem feito, no sentido de adotar a planta de cobertura para que esse efeito que ele te entrega seja duradouro. E você consiga ter safras mais produtivas e não precise estar fazendo essa intervenção com tanta frequência como tem sido feito, tá bom? Agradeço, espero ter contribuído para um Brasil melhor. Vamos em frente, abraço a todos. Agradeço a todos.